E o Fala galera, beleza? Joutinho aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e gente, estamos aqui no segundo episódio do nosso Hardcore Heróis, no qual eu sou o Deadpool, sim, simplesmente eu sou o anti-herói aqui, o cara que quer ou não ser herói, é o cara duvidoso, entendeu? Mas gente, já queria pedir pra você deixar o seu like, que é muito importante se você gosta do Deadpool e quer que eu ganhe esse Hardcore, comenta aí a hashtag Deadpool, fechou? E se você for novo aqui no canal, se inscreve, mano, se inscreve aí no canal e ative o sininho, que é importante, fechou? E vamos, gente, no último episódio, basicamente, a gente fez o que, mano? Abriu muito o Lake Block, e veio esses itens aqui que serão úteis pra gente, alguns, né? Então, o que eu vou fazer logo de cara? Já vou pegar madeira, porque eu já preciso fazer meus itens aqui, né? Porque nesse episódio, PVP já tá valendo, então, tipo assim, já vamos fazer o que? Já vamos chegar e se equipar ao máximo, mano, porque vocês sabem, Hardcore, a gente tem que ter estratégia, tem que ter cuidado pra tá tudo certo, E é nóis, né, gente? Tem que ter calma também, né? Porque se você for frenético assim pra cima da galera, sem saber o que fazer, mano, acaba que se você se prejudicando bastante, então, né? Então já não vai ser uma coisa boa. Já vou fazer o que? Já vou ficar meio que escondido lá do pessoal, não quero treta agora, quero ficar na paz aqui no canto, entendeu? Então já vou fazer meus itens tranquilão por aqui, e depois, mano, só vem, entendeu? Depois seja o que eles quiserem de ser, né? Deixa o PVP, deixa o PVP rolar aqui, louco, e bora, galera. Vamos se craftar aqui, beleza. Boa. Vou colocar aqui, já estamos de peitoralzão. Eu tô com esses itens de Lucky ali, aquela armadurazinha de Lucky. Só que, mano, ouro é muito ruim, ele não tem noção. O ouro, quando ele tem de Lucky assim, ele quer rápido, não sei se eu uso, tá? Porque pra quem não sabe, aqui só não vale Lucky, Pocho e Unlucky, tá? Então o resto já vale, os outros itens de Lucky. Então, sei lá, eu tenho um pouco de receio de usar. Ele tem Protection 3, tá, eu vou usar. Eu vou usar, mas será como meio que reserva isso aqui, entendeu? Isso aqui vai ficar como reserva. Isso aqui eu uso. Beleza, já deixei aqui no inventário, guardado. Vou ter que organizar meu inventário. Capiroto, isso aqui tem Smash, Lucky Knockback, Fire Aspects. Isso aqui é bom pra gente já rebater no cara. Isso aqui dá aquela Enderpeel pra aquela fugidinha, né? É nóis, tá ligado? Só que eu vou, antes de tudo, eu vou começar a matar porco aqui, pegar XP. Pra mim me encantar, né, galera? Que eu não sou besta nem nada, eu quero me encantar aqui. Quero XPzão, pra gente ficar GG. Boa. Já dá pra gente fazer o quê? Nossa, alguém tá, a galera tá no Black Block ainda. Enquanto eu não tenho mais nada. Nossa, ferrou. Quem é aquele? O Thales tá OP, meu Deus do céu. O Thales tá muito OP, mano. O cara tá encantado. Vocês têm noção do que é isso? Tá encantado. Eu preciso de muito XP, juro. Espera. Que knockback, mano. Meu Deus, mano. Nossa, velho. Que tipo de pessoa consegue colocar aqui knockback no espada de encantamento? Aí, eu laguei. Né? Pra variar, eu laguei aqui, ó. Ó, produção. Lagado, eu tô. Vita bagulha, lagou, galera. Aí, deslagou. Boa. Só faltava, tava morto agora. Imagina. Nossa, o Thales tá OP, hein, galera? Queria falar não, mas o Thales tá OP. O Thales teve sorte, mano. Parece, hein. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ir em busca de bicho pra mim me encantar, galera. Vou levar isso aqui? Vou. Tá? Vou levar isso aqui. Essa mesa de encantamento eu vou. Tá? Porque, né? Ninguém é bicho de deixar a mesa de encantamento aqui, né? Porque eu não sou burro, né? Também. Deixar a mesa de encantamento vacilando aqui, eu não vou deixar. Eu vou. Porque eu vou levar, né? Vai que alguém vem aqui e pega. Aí, não dá certo. Vou começar a matar esse cavalo aqui. Vai ser a única coisa que eu vou fazer pra aí eu poder fazer meu encantamento. Porque, sério, de encantamento eu tô muito ruim. Eu necessito de encantamento. Olha só. Beleza. Boa. Vamos lá. Nossa, tem muito ovelha aqui que dá pra gente pegar muito XP. Boa. Vamos pegar. Vamos matar tudo que for bicho aqui. Nossa, mano. O cara tá amarropinho. Ainda bem que ele tá correndo. Ele tá correndo. Ainda bem, cara. Porque de pé eu não quero nem saber. Mas sai daqui, tá? Ainda bem que ele não tá querendo trecho. Eu acho que ele tá querendo se equipar. Pra depois, nossa, mano. Ferrar tudo, né? Tô até vendo isso. Beleza. Vamos matar tudo, galera. Tudo que dá XP a gente mata aqui e tenta pegar item. Tá? Vamos lá. Deixa eu tentar colocar aqui pelo menos... Oxi. Aí. Xabo. Agora sim, mano. Tamo com o Sharp, né? Pra não pousar. Né? Então, né? Não vou continuar pegando XP. Isso sim. Quero pelo menos ficar full protecto aqui. E tranquilo, né, galera? Vamos lá. Nossa, mano. O cara tá... Não sai daqui, velho. Sai de perto. Nossa, o cara tá OP, hein? O que eu ia falar, não? Ele tá OP. Ele tá vindo pra perto de mim? Não, não, não. Não quero nem ver a coisa. Sai. Ele tá vindo. Galera, ferrou. Ferrou muito. Boa. Não vazei. Vazei. Nossa, o mão tá fazendo poção. O mão tá fazendo poção. Aí, tá vindo. Eu tenho um mãozinho aqui, ó. Olha o mão ali, ó. O mão tá parado aqui, ó. Eu vou dar um tapa no mão. Eu vou correr, ó. É o Oreo. Não é o mão, não. 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 É o Oreo. Eu jurava que era o mão. Eu jurava que era o mão. E aí, ó. E aí, mano. Nossa, o Oreo deve estar OP, hein? Vai tá pedindo time. Beleza. O cara tá pedindo time, mano. O cara pediu time. Eu não vou matar, mano. Não quero mais. Eu vou mancar do nada. Assim, ele tá sem nada. Deixa ele lá. Ele tá fazendo poção de força que eu tô ligado. Já percebi que ele tá fazendo poção de força. Mas, mano, eu vou fazer time com o Oreo. Então, vai que, né? Essas poções de força ele não usa contra mim. Né? Né? Então, né? Vamos, né? Vamos valorizar a amizade do Oreo. Vamos lá, né? Vamos pegar aqui mais itens. Que eu quero... Que eu quero pegar pelo menos coisa, né, gente? Eu quero... Ai. Eu quero me encantar, pelo menos. Tá. Nossa, mano. Tô com muito pouco de XP. Pelo menos dois aqui de cada. Vamos botar mais dois de XPzão aqui. E a gente já se encanta, galera. Eu tô com medo, juro. Eu tô meio tenso. Eu tô meio tenso e meio, sei lá, ao mesmo tempo. Porque nenhum hardcore eu saio louco matando bicho, assim, pra pegar XP. E eu só tô dando tudo ou nada. Eu tô... Eu quero... Eu quero alguma coisa aqui, entendeu? Isso é o hardcore que eu quero ganhar, mano. Vamos ver se o Deadpool vai dar sorte de matar tudo, mano. Beleza. Eu vou me encantar aqui. Vamos colocar aqui... Nossos itens, rapidão. Boa. Nossa, mano. Eu quero de um. Umzinho aqui. Isso. Nossa, um break, velho. Ah, dane-se. Já não tô com paciência pra ficar procurando XPzão aqui, não, mano. Já é bom que... Ah, boa. Já é bom que já assusta a galera. Pelo menos em relação a isso, né? Aí, hidrou... Duplicou o bagulho aqui, tô assim, velho. Duplicou aí, beleza. Desbugou. E agora, ó. O senhor Pedro já matou... Meu Deus, o senhor Pedro tá... Opa. Ó o carinha aqui. Ó o carinha aqui. Peraí. O Tales morreu. Agora quem tem... E aí, ó. Olha, não me viu, não, mano. Ah, dane-se. Vou pra cima. E aí, olha. Nossa, ele tomou força. Tomou porção de força, galera. Tomou porção de força. Correu. Correu é porque tá com medo, mano. Se correu, ele tá com medo. E aí, olha. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza, Orionzão. Eu tô lagado, gente. Ele tem, tipo assim, PVP pra mim vai ser ferradaço, mano. Juro. Olha isso. Olha isso. Boa. Pera. Pera. Boa. Calma, galera. Vamos lá. Vamos tentar, mano. Eu juro. Bora, calma. Nossa, ele tá com muita força. Não. Nossa, mano. Nossa, mano. GG. Orion, vacilão. Pediu o time e usou força. Nossa, mano. Olha, eu pedi o time. Nossa, mano. Beleza, Orion. Beleza. Fazer o quê, né? Gente, eu não tava com só. Mas, gente. Vamos ver como é que tá aqui. Invisibilidade. Deixa eu só tomar aqui. Ih, mano. Morri pro Orion, velho. Eu juro. Eu sabia que o Orion tava. Nossa, mano. Eu sabia que o Orion ia me matar, velho. Eu fui fazer o time com o Orion, velho. Nossa, mano. Nossa, vocês estão vendo, né, gente? O Orion como é. Não considero o Orion, não. Mano, juro. Nunca eu faço o time com o Orion se você vê o Orion em algum lugar. Sério. Ele é vacilão. Orion, vacilão, mano. Muito vacilão, velho. É isso. Isso. É isso. Ó, o bom prefeito. Olha, isso. Isso. Olha, vacilão, mano. Olha, muito vacilão, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu juro. Eu não imaginava que o Orion cheguei aqui. Nossa, mano. Eu vou matar o Orion. Nossa, mano. Tô com a raiva do Orion. Sério, mano. Comenta aí, todo mundo. Comenta aí, hashtag. Orion vacilão, mano. Nossa, mano. Eu fui time com o cara. E ele ainda veio usar porção de força contra mim, mano. Nossa, velho. Ah, mano. O Orion foi mancada demais. Mas, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa série. Essa minissérie aqui no canal, mano. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar isso aqui, né? Simplesmente com o Orion, mano. Foi um vacilão, mano. Tipo, o Homem-Aranha. Vacilão, mano. Deu rolê. Mas, gente. Se você já curtiu, ainda deixa seu like. Se não deixou, se inscreve aqui no canal. Se não é inscrito ainda. Se segue nas minhas redes sociais. Tá tudo aí na descrição. E é isso. Era aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.